A Tecno lhe assou recentemente o Tecno Spark 10 Pro e nesse vídeo vamos falar um pouquinho dele e eu vou dizer se esse smartphone é bom, vale ou não a pena comprar. Então meu amigo, se você quiser saber tudinho sobre o Tecno Spark 10 Pro, melhor ficar aí e assistir esse vídeo até o fim. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology. Eu chamo Edolfo Xangara, o criador do meu canal AC Technology. Como visto pela intro do vídeo de hoje, vamos falar sobre o Tecno Spark 10 Pro. É a linhagem Pro da Tecno e parece que esse ano temos algumas coisas interessantes. Então nesse vídeo vamos debruçar tudinho sobre ele, vamos falar sobre design, bateria, construção e no finalzinho eu vou dizer se vale ou não a pena comprar o Tecno Spark 10 Pro. Então meu amigo, se você quiser saber tudinho sobre ele, melhor ficar até o fim do vídeo e vai saber isso. Então sem mais relações meus amigos, vamos começar com o vídeo de hoje. Mas antes, já sabes, clique no like e não esqueça de inscrever se é de volta em notificações, pois está inscrito nesse canal. Semana após semana não vais perder novidades, tops, dia após dia. Então meu amigo, agora vamos começar com o review do Tecno Spark 10 Pro. E para começar com o review do Tecno Spark 10 Pro, vamos falar sobre design e construção dele. Meus irmãos, meus amigos, a Tecno aqui no design caprichou, mas eu sempre digo, a Tecno ano após ano sempre procura trazer designs bem bonitos, inovadores. E o Spark 10 Pro não foge disso. A construção da traseira dele é de vidro. Na primeira vez que temos um smartphone, nem se afasta de preço a ter vidro na parte traseira. Isso dá um ar primo no smartphone. As laterais dele são de plástico e a parte frontal também é de vidro. O design atrás é top, parece um iPhone. Temos ali dois sensores e um flash e aquilo nos remete a câmeras. A parte frontal é top. Aquele notch em furinho que eu gosto, dá um ar mais primo, mais top para o smartphone. E este ano eu notei que a proporção de bordas também está muito bem feita, a borda inferior, não está tão espécie, está tão boa assim. Então eu acho que a Tecno da parte do design, este ano está top. Design de computador, eu sempre digo, não vou demorar tanto, porque é uma questão preferencial. Então vocês vão comentar aqui o que acharam do design dele. Para mim está bem bonito, tanto a parte traseira, a construção e a frontal do Google Fruinho está top. Parece um smartphone realmente pronto. E agora vamos falar sobre o segundo aspecto que é tela. O Tecno Spark 10 Pro tem uma tela bem enorme, são 6.8 polegadas. Então se gosta de smartphones bem grandinhos e tal, vais adorar ele. A tela dele não é OLED, é uma IPS LCD e tem ali a tela de atualização de 90 Hz, algo top. Eu gosto da técnica que está implementada em smartphones muito básicos e algumas fabricantes não fazem isso. Então tu vai sentir uma fluidez muito boa mexer no teu smartphone e vais gostar. A resolução da tela é Full HD, então ali o brilho, a qualidade vai estar presente. E é uma tela muito top, mas tu não vais sentir ali tão off para comprar ou estar usando a tela do Spark 10 Pro, porque é uma tela realmente boa, para a faixa de preço e tu vais adorar. Então quanto a tela não vai levar muito tempo, se gosta de smartphones grandes, com tela bem enorme, vais adorar o Spark 10 Pro, porque a tela dele realmente é big. As mulheres aqui adoram telas enormes, os homens nem tanto. Então é isso. Quanto a tela... E agora vamos falar sobre o processador do TEC Spark 10 Pro. A TEC gosta de MediaTek e aqui não fugiu disso. O Spark 10 Pro tem o MediaTek Helio G88. Aqui o desempenho para jogos leves, pesados, ele até vai correr. Jogos pesados, algumas são faixas altas, mas ele vai correr. Então para tarefas bem básicas em redes sociais e tal, o teu smartphone vai fluir que nem uma nave sem nenhum problema. E a TEC implementou 8 GB de RAM e ela tem já RAM Plus, que pode expandir a memória do teu smartphone de 16 GB de RAM. Então temos versões de 4 e 8 GB de RAM e o armazenamento mínimo é de 128 GB. A TEC cortou 64 GB, então aqui começa de 128 GB de armazenamento e está realmente algo top. Então quanto a desempenho é isso? O smartphone que tem um desempenho ok para a faixa de preço, vai correr jogos leves, pesados, como eu disse, sem nenhum problema, mas pesados estão nas faixas altas. Então quanto a desempenho é isso? Agora vamos falar de um ponto que todo mundo gosta, que são as câmeras. O TEC do Spark 10 Pro parece que tem 3 câmeras atrás. Na verdade ele tem apenas um sensor. Ele tem o sensor principal de 50 megapixels, depois temos o sensor de inteligência artificial que a TEC sempre coloca e o flash. O flash está ali bem camuflado, até parece um sensor, uma batera foto digital, mas aquilo é um sensor. A câmera frontal é um show, tem 32 megapixels e é top. Quando a gravação de vídeos, a TEC também expandiu para 2K. Então o TEC já grava 2K em 1080p, isso tudo a 30 filmes por segundo. Então agora vou ter seu comentário sobre a qualidade fotográfica do TEC do Spark 10 Pro. A câmera principal tira fotos boas com boa iluminação. O HD está ali presente e tu vais gostar das fotos tratadas por ele. Então a qualidade de câmera de smartphone na faixa de preço é ok e vais gostar e não terás nada a reclamar. Retrato também idem, tira ali retratos bons e bem detagados e tu vais gostar dele. A frontal também é bem interessante e é ok para fazer o preço dele e vais adorar. Vai trazer tuas selfies sem nenhum estresse. Indo para vídeo, a 2K tu vai ter um problema sério de estabilização. O vídeo vai ser realmente bem off, a estabilização é realmente bem off. A desemora tem qualidade. Então é mais para quem tem um tripé, vai colocar o celular ali sem mexer muito e tal. Aí ele vai estabilizar muito bem. A 1080p a estabilização melhora um pouquinho, mas a qualidade é que ela é ok, que dá para fazer ali um ou outro vídeo. Mas é basicamente isso. E agora quanto a bateria. O TEC do Spark 10 Pro tem uma bateria de 5.000Ah. A TEC do sempre coloca 5.000Ah. Me espantou que não tem colocado pelo menos 5.500 ou 6.000Ah. Então temos 5.000Ah. E ele suporta carregamento rápido de 18 horas. Então vais adorar usar o TEC do Spark 10 Pro porque tu em menos de 2 horas vais ter teu smartphone já com carga cheia. Então é algo top. Não vou me alongar muito aqui porque a bateria dele vai te levar quase tudo de alunos de tomada, vai te adorar e não vai te reclamar de nada. E agora vamos falar sobre o preço. O TEC do Spark 10 Pro pode me ajudar a 13.000 a 14.000 reais aqui no país. Isso equivale a 1.100 a 1.200 reais para quem está no Brasil. E recordar, se precisar de comprar ele, vais ter contatos de compra aqui na descrição desse vídeo. Então agora meus amigos, não saia do vídeo, depois vou dar o veredito. Então eu vou te dizer, depois dessa análise toda, vale ou não a pena comprar o TEC do Spark 10 Pro. Então vai saber isso agora. Meus amigos, agora é o momento do veredito. E após essa análise toda, meus amigos, eu nessa faixa de preço, acho que o TEC do Spark 10 Pro é um smartphone que sim, vale a pena tu pensar em comprar. Primeiro porque a TEC investiu no design, no smartphone agora está com um ar premium. Tu tens ali um vídeo na traseira, dá um ar muito premium no smartphone. A quantidade dele também é top, tem uma tela com 90 Hz. Só as câmeras aqui deixaram um pouquinho a desejar, mas fora as câmeras do smartphone que a construção, a bateria, a carga rápido. O smartphone tem specs muito interessantes, que nessa faixa de preço, sinceramente, dá para comprar se virgem ele aí disponível. Então esse aqui é o meu veredito, então se tiver essa faixa de preço, avance e compre o TEC do Spark 10 Pro, porque ele é top. Mas se não gostar da TEC e quiser outra opção, uma opção a ter em conta é o Galaxy A14, um smartphone que a Samsung lançou para mim. E a versão 5G é que é a mais top e tal, então é uma opção que também pode ver ou ter em conta caso queiras comprar o smartphone. Mas o Spark 10 Pro é top, seguindo essas specs todas, a TEC fez o smartphone muito bom para a faixa de preço. E se melhorar um pouquinho a câmera, esse smartphone será muito top. Então meus amigos, esse aqui é o veredito, espero que tenhas gostado do vídeo. E se tiveres gostado, já sabes, clica no like, mas esqueça de inscrever-se e ativar as notificações para receber mais vídeos aqui no canal. E antes de me despedir, meus amigos, sigam no Instagram, pôs no Instagram, semana por semana eu dou Reels, dicas muito tops para os melhores do seu smartphone. Então me siga já no Instagram e não vais perder nada disso. Então meus amigos, o vídeo de hoje vai ficar por aqui e até o próximo vídeo. Fui!